Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje eu vim fazer um maquia e fala, né? Que é um tipo de vídeo que eu quase nunca faço no canal, na verdade eu fiz um e decidi então fazer dois porque eu quero bater um papo com vocês. E também para mostrar o meu cabelo novo, gente, porque eu clareei os cabelos, ó, como vocês podem ver. Eu tô com o cabelo branco, né? Porque a vida é muito curta para não platinar os fios. Ele não tá totalmente platinado, tá? Eu não consegui tirar tanto, assim, aquele alaranjado que tava nele, que era o principal objetivo. Mas deu uma boa clareada nos fios. E é isso aí, por enquanto o cabelo vai ficar assim. Eu vou tentar limpar o máximo possível a cor dele, pretendo descolorir mais uma vez. Mas aí só no ano que vem, porque meu cabelo ficou muito detonado. Meu Deus, eu nunca vi meu cabelo tão detonado na minha vida. Tô com dó de lavar, de molhar ele. Acho que por isso que eu ainda não fiz nada no cabelo. Porque geralmente, né, como vocês sabem, eu trato o cabelo no mesmo dia. Eu trato, não, eu faço descoloração no cabelo no mesmo dia, já tô em casa fazendo tratamento. Mas, né, gente, não. Eu vou falar pra vocês tudo direitinho o que eu fiz, tudo mais, no salão. E eu tentei deixar o meu cabelo mais parecido com a finalização que eu faço no meu dia a dia. Pra que não desse essa vontade, realmente, de lavar e ver como que ele ia ficar. Porque eu tô com medo. Mas, enfim, gente, eu estou aqui com a minha pele higienizada. Tô com cara de sono, porque eu acordei agora. Eu fui bem cedo fazer minhas mechas. Então, eu tava podre de cansado. Cheguei em casa e já capotei. Dormi duas horas. E eu lavei o rosto, né, pra tirar o resquício de maquiagem que tinha na pele. Que é uma coisa que eu nunca uso muito em maquiagem no meu dia a dia. Quem me conhece sabe que eu vou trabalhar sempre com cara lavada, gente. Eu vou com cara de doente pro hospital, né, cara? Por favor. Mas, enfim, vou passar um hidratante. Vou utilizar o hidrobooster aqui da Neutrodina. Que é um hidratante mais suave. E eu não utilizo ele no meu dia a dia, assim. Porque eu acho ele muito suave. A minha pele requer um pouco mais de hidratação. Né, afinal, eu já vou fazer 30 anos de idade, gente. Pelo amor de Deus. O tempo passa. O tempo passa. E essa idade vai chegando. Que crise dos 30 é muito real, tá? Uma coisa que eu achei que, não, é bobagem. Mas, olha, baixa aquelas crises existenciais. Eu tô ficando se perguntando, meu Deus. O que eu tô fazendo da minha vida? Será que eu tô seguindo o caminho certo? É isso que eu quero pra mim? É muito complicado. Ah, esse hidratante é muito bom. Ele é bem levinho. E ele dá uma sensação de refrescância. Embora ele não seja, assim, tão potente. Então, se tu tem uma pele que requer um pouco mais de hidratação, né? Uma pele um pouco mais madura, digamos assim. Não sei se ele vai cumprir bem a função de hidratação. Mas, como eu ia falando, gente. Eu queria fazer um vídeo, né? Sobre, né? A crise dos 30. Que é uma coisa que vem cada vez mais aparecendo na minha vida, né? Ficando mais frequente na minha vida aqui no canal. Eu decidi que não ia fazer esse tipo de vídeo. Que era capaz de fazer o vídeo e chorar. Se eu fizesse um vídeo específico pra isso. Mas é bem complicado mesmo. Quando tu vai atingindo essa idade. Que teoricamente seria a idade do sucesso, né? Que nunca assistiu. De repente, 30. Eu via que a mulher, né? Com 30 anos já tava lá super famosa. Super bem sucedida e tudo mais. Então, a gente imaginava que com 30 anos também ia estar super bem sucedida. E quando chega essa idade, tu vê que tu não fez nada da vida. Daí bate aquela bege. Mas, enfim. É complicado. É só o que eu posso falar pra vocês. E aí, gente? Quem aqui tem 30 anos? Eu sei que a maioria dos inscritos do meu canal são maiores de 30 anos de idade, né? Maiores de 30. Acho que é assim que se fala. Porque tem como a gente olhar a idade da maioria das pessoas, né? De 35 a 45 anos de idade é a maioria do meu público-alvo. E o que vocês fizeram? Vou passar uma base agora, tá? Vou passar essa base aqui da Mary Kay. Que é uma base que eu gosto. Eu amo ela. Eu tenho outra que eu gosto de utilizar. Essa aqui, mas... Da Mari Maria. Mas essa aqui eu sinto que deixa minha pele muito seca. E eu não gosto da minha pele tão seca assim. Então, eu vou utilizar da Mary Kay. Eu coloco aqui no meu pulso, no meu punho. E pego um pouquinho com a esponja. E vou espalhando direto com a esponja. E assim, gente. É o motivo, né? De às vezes eu sumir do canal, né? Passar um tempo sem postar vídeo. Além da correria. Porque todo mundo sabe, né? Que quem me acompanha a minha vida é bem corrida. Trabalho fora. Então, não tenho somente o canal. Não sou uma blogueira. Eu me sustento, né? Através do meu trabalho. Que é onde eu tiro realmente a maior parte do dinheiro. Pra cobrir as minhas despesas. Pagar as minhas contas. Mas, além da correria, né? Outra coisa que me faz sumir de vez em quando do canal. É justamente essa crise existencial. Que aí eu fico me perguntando. O que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô gravando vídeo pro YouTube. Meu Deus. Acha que ela deprê. Tipo, me formei pra isso. É meio complicado, sabe? Não que seja ruim fazer vídeo pro YouTube. Mas, enfim. Não é isso que a sociedade espera de uma pessoa que se formou, né? Elas esperam outra coisa. A gente meio que fica com essa coisa na cabeça. De o que que a sociedade espera. Daí depois cai, né? A gente cai na real e vê que o que interessa é o que a gente quer. E o que nos faz bem. E o canal sempre foi uma coisa que me fez muito bem. Porque trabalha muito o meu psicológico. Eu sou uma pessoa muito tímida, né? Como já falei pra vocês no outro Maquia e Fala. E desde quando eu comecei o canal. Eu comecei a me socializar melhor com as outras pessoas. Inclusive aqui na vida real. Então, isso é uma coisa que eu trabalho muito. Desde quando eu comecei aqui. Comecei também a aceitar melhor opiniões de outras pessoas. Porque eu sempre fui uma pessoa... Nossa! Eu era uma adolescente difícil. E depois que eu comecei aqui. Eu realmente consegui trabalhar melhor esse meu lado, sabe? Vi que realmente precisava mudar. E podia mudar. Que era uma coisa que eu imaginei que não tinha como mudar, né? Porque eu já tinha falado isso pra outras pessoas. Eu sou assim, não vou mudar. E deu. E não. A gente precisa realmente evoluir pra tentar viver melhor. Em sociedade, com outras pessoas, com a nossa família, com os amigos, enfim. E eu trabalho muito isso aqui. Principalmente, né? Isso e também a minha timidez. Que é uma coisa muito grande. Eu sou bastante tímida. Embora não pareça. Não sei como é que vai ficar essa maquiagem. Porque eu tô sem espelho aqui. Vou pegar esse espelho aqui. Que tá meio quebrado. Mas pelo menos pra eu ver como é que tá essa pele. E é isso, gente. Essa vai ser a base que eu passo. Ela tá um pouquinho, como vocês podem ver, brilhosinha. Mas ela dá uma secadinha bem rapidinho até. E eu gosto que ela não fica tão... Que nem a base da Mari Maria, que é bem mais seca. Então, no inverno, a pele não fica tão bonita assim. Angoro, gente. As minhas maquiagens são sempre as mesmas. Então, é difícil. Deixa eu ver se eu acho o negócio aqui. Agora eu vou passar o corretivo, né? Esse aqui é o corretivo do Boticário. Que é o mesmo no último vídeo. Então, enquanto acabar ele, que eu vou usar. Porque é uma coisa... Gente, uma coisa que eu tenho dó de vestir é em maquiagem. E eu tenho muita dó. Tipo, eu compro aquilo, uso até acabar. E depois eu vou pra outra coisa. Porque eu não gosto de ficar, tipo, acumulando. Eu sei que elas têm, né? As suas diferenças... Tirar o negócio da minha cara. Que elas têm as suas diferenças. Mas pra mim, elas vão cumprir basicamente a mesma coisa. A base, né? É dar essa cobertura pra pele. O corretivo é dar uma disfarçadinha nas olheiras. Então, não visto. Inclusive, o meu tá acabando. Tá na hora de comprar outro. Eu acho que a maquiagem vai na pele. Se tu consegue, né? Cobrir bem as imperfeições. Ai, fica uma maquiagem muito bonita. Pele, pra mim, é tudo. Por isso que eu tenho dó de investir em maquiagem. Mas eu invisto bastante em derrubocosmético. Porque se a tua pele tá bem cuidada, a maquiagem vai ficar boa, gente. A pele, né? A base vai ficar boa, provavelmente. Se for uma base, é muito ruim. Eu falo isso por experiência própria. Porque antes... Nossa! Essa base aqui mesmo na Mary Kay, que hoje em dia eu amo. Eu aplicava na minha pele e ficava horrível. Horrenda. Parecia o deserto do Saara. O negócio ficava meio rachando, sabe? Não fica legal. O negócio não adere bem. Então, eu gosto bastante de hidratar a pele. Mesmo porque, como eu tô quase sempre sem maquiagem, se a minha pele tá boa, né? Então, tá tudo muito bem. Ah, gente. Enquanto eu termino a maquiagem, eu vou passar um Bepantol na minha boca, tá? O meu tá acabando. Porque é uma coisa que eu uso muito. E meu lábio é muito ressecado. Então, sempre que eu posso, eu tô hidratando. É rachar só um pouquinho. Que aí o batom fica mais bonito também. E é isso. Agora eu vou passar, né? Tentar passar um contorno aqui nesse rosto. Eu não tenho um pincel pra contorno, então eu passo com o pincel do blush. Tenho que lavar meus pincéis. Mas é uma coisa que eu tenho preguiça de fazer. Deixa eu ver aqui se eu consigo me olhar neste espelhinho. Espelhinho, porque na câmera, né? Só pra... Só pra bonito. Não tem como. Acho que ficou bom, né? Agora eu vou passar um blush. Eu adoro blush rosa. Então, eu vou usar esse aqui, que é velho, velho. Velho, velho, mas eu adoro ele. Então, eu gosto de passar bastante. Vou passar com o mesmo pincel. Vou tentar só dar uma limpada aqui, pro negócio não ficar muito estranho, né? Ficar, né? Escuro no lugar do blush também. Tentar uma limpada no pincel, papelzinho higiênico, ó. E vamos para o blush, que eu gosto bem rosadinho. E vamos falar sobre o cabelo, né, gente? Que foi pra isso que eu vim gravar esse vídeo. Eu decidi... Na verdade, vocês sabem, né? Que a minha intenção era ficar realmente clareando os meus fios. Eu não gosto de clarear da raiz, porque eu gosto de manter minha raiz escura. E agora, gente, tá nascendo cabelo branco. Não sei o que eu vou fazer. Gente do céu! Porque eu não gosto dos fios brancos aparecendo na raiz. Por enquanto, não gosto. Daí, começou a nascer os fios brancos no meu cabelo. Eu acho que vou ter que ficar retocando a minha raiz mais escura mesmo. Mais fácil retocar com tonalizante do que ficar retocando com mecha, né? Porque mecha... Meu cabelo, como vocês sabem, fica muito destruído quando eu faço descoloração. Então, eu preciso de um tempo maior pra conseguir retocar direito as minhas mechas. Então... Eu, né... Quero deixar a raiz escura, porque aí eu vou tonalizando, né? A cada 15 dias. Não sei como é que vai ficar a frequência aí desses fios brancos. Porque agora que começaram a nascer, né? A gente nunca teve cabelo branco. Não sei como lidar ainda. Mas enfim, decidi que iria clarear os meus cabelos. O plano era fazer isso lá por novembro. Mas aí em novembro eu vou fazer aniversário. Meu cabelo fica muito destruído quando eu faço descoloração. Eu não queria estar com meu cabelo destruído no dia do meu adversário. Então, eu decidi fazer antes, porque aí dá tempo de eu recuperar bem os fios. Pra que em novembro ele não esteja tão destruído assim. E eu decidi fazer uma cor bem clara. Tipo, bem clara mesmo. Meu cabelo ficou branco. A agulha é muito boa pra fazer isso. Porque o meu cabelo escurece, né? Então, vocês viram na última descoloração, eu deixei o cabelo claro. E ele foi escurecendo, escurecendo. Até que parecia que eu nem tinha feito mechas. Então, como eu sei que ele vai escurecer. Eu decidi, não, vou fazer esse negócio bem claro mesmo. Que aí depois ele escurece e não fica tão mais escuro assim, né? Daí na próxima descoloração eu não vou precisar agredir tanto assim. Porque ele já vai estar um pouco mais claro. A intenção não é usar ele branco. Porque eu não acho bonito o cabelo branco platinado. Nunca achei. Eu sempre achei mais bonito aqueles cabelos mais amarelinhos, sabe? Acho que é douradinho. O que a gente fala eu acho muito lindo. Muito chique. Mas, né? O meu eu deixei branco porque eu sei que ele vai escurecer. E depois que eu consegui limpar bem essa cor, né? Que ele tava antes, ó, gente. Vou passar com o dedo. Eu não vou mostrar pra vocês aqui porque, enfim, né? Mas a cor, mas enfim. Passar com o dedo é uma coisa mais ou menos próxima da minha pele. Uma sombrinha. E eu gosto de passar com o dedo porque eu acho que fica melhor. Adere melhor. Mas voltando, né? Como eu sei que o cabelo vai escurecer mesmo. Decidi deixar o negócio mais claro. Possível. Porque é mais fácil depois eu passar uma cor que eu quero do que passar uma cor escura. Depois o cabelo fica escuro demais. E aí fica aquele negócio de clarear o cabelo. Então já deixo logo branco. Depois eu vou decidindo, né? Com o tempo, de acordo com a cor que ele for fechando. Eu vou vendo que cor dá pra utilizar sem deixar tão escuro. Porque a intenção é ficar iluminada. Né? E ficar iluminada. Continuar iluminada. Não ficar iluminada um mês e do outro mês. Aí o segundo mês já tá com o cabelo totalmente escuro. E isso é normal do meu cabelo ficar fechando. Realmente porque ele é naturalmente muito preto. Né? Eu não sou branca também. Então é normal o meu cabelo ficar... Eu não tô mais fechado. Mas eu não queria tão fechado assim. Eu queria uma cor que, né? Ficasse mais agradável. Então decidi passar, pedi, cheguei lá e falei. Deixa o mais claro que tu conseguissem destruir, né? Detonar o meu cabelo. Porque descoloração já agrige. E pra deixar no tempo eu deixei agrige mais ainda. Ainda mais quando tu tem um fundo de clareamento. Assim, um fundo natural na verdade do seu cabelo tão escuro. E dessa vez eu não vou escurecer, tá? Eu vou deixar assim por um tempo. Eu vou tratar porque eu tô com medo de molhar o meu cabelo. Porque o negócio ficou triste. Meu Deus, acho que eu ouvi poucas vezes o meu cabelo assim. Depois que eu comecei a cuidar dos nossos cabelos eu nunca vi ele desse jeito. Mas enfim, eu vou fazer... É... Gravar os vídeos aqui pra vocês. Tô querendo fazer um formato de vídeo diferente. Eu quero fazer o diário do cabelo loiro. Onde eu vou trazer vídeos pra vocês frequentemente. Tipo, todos os dias que eu fizer tratamento, né? Como que tá o meu cabelo. Como que eu vou me sentindo a cada tratamento. Como que eu vou me sentindo a cada lavagem dos fios. Pra ficar vídeos mais curtinhos. Ao invés de trazer uma semana de tratamento. E não trazer vídeos assim tão completos. Com o tratamento que a pessoa deve fazer. Pra recuperar os fios, gente. É uma coisa que eu gosto, sabe? A única coisa que eu gosto quando meu cabelo fica mais detonado. É de tratar e ver ele evoluindo. Ver que tem realmente como conseguir recuperar um cabelo mais debilitado. Claro que tu precisa, né? Dependendo aí do grau de dando o teu cabelo. Investir um pouco mais em produtos. E também ter um pouco mais de tempo. Mas dá, sim. E depende também do grau de dando o teu cabelo, né? Às vezes tem cabelo que não tem jeito mesmo, tá? Por experiência própria. Tem um estado que o cabelo chega. Minha filha que é melhor cortar. Vamos ver depois da lavagem se o meu tá nesse estado. Porque eu tava secando o meu cabelo, né? Tavam secando o meu cabelo lá no salão. Gente, tava fios voando pelo salão. Um pedacinho de cabelo voando. É, meu cabelo tava bem fragilizado. Ai, gente. Acho que ficou uma cor muito morta isso aqui. Até aqui pessoalmente. Porque no vídeo já dá um clareado. E pessoalmente não tá assim tão forte também. Vou botar mais cor nesse negócio. Tá calhão rosinha aqui fora. Vou fazer meu degradê, meu esfumado. E eu pego o negócio com a ponta do dedo, ó. Pontinha do dedo. E vou esfumando. Fazendo uma bolinha assim pra não ficar tão marcado. Que eu acho feio. E funciona, gente. Não precisa pincel. Se tu não tem jeito com pincel, assim como eu não tenho. Fica bem legal. É assim que eu faço as minhas maquiagens pros vídeos. Eu acho que não fica tão desastrosa assim, não. E agora eu vou passar uma coisa pra iluminar aqui dentro. Que é uma base, uma coisa mais cintilante, né. Uma sombra mais cintilante. Que é pra deixar o olhar mais iluminado. Que é outra coisa que eu amo. E eu acho que dá outra cara pra maquiagem. Quando tá com o olho mais iluminado aqui na parte interna. Então vamos botar purpurina nesse olho. Gente, faço uma cara meio de retardado. Quando eu tô fazendo maquiagem. Mas é, porque não tem, né. É assim que é. E pronto. É assim que vai ficar meu olho. Tá ótimo. Porque, né. A câmera nunca aproxima muito mesmo. Então, de longe tá ótimo. De perto também não tá tão mal assim, não. E a minha sobrancelha, né. Eu fiz micro. Então, não preciso fazer. A única coisa que eu tenho que ter cuidado com essa sobrancelha. É que eu sempre passo base por cima de uma delas. Gente, sempre, 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 sempre. Mas, enfim. Não preciso ter aquela preocupação de ficar fazendo sobrancelha. E eu vou fazer um delineado. Mas eu não vou fazer aqui com vocês. Porque senão eu vou passar horas pra fazer esse delineado. Vai ficar um cocô. Vou pra frente do espelho. Vou ficar bem grudada no espelho. Vou tentar fazer o delineado e já volto. E pronto, gente. Fiz o delineado. Ficou bonito? Não, não ficou. Ficou igual. Pior ainda, né. Mas é isso aí que vai ser. Porque dificilmente o pessoal vai ficar. A não ser que tu fique prestando bem atenção. Dá pra ver. Acho que às vezes tu prestar muita atenção. Tu consegue ver também. Mas, enfim, gente. É isso aí. A gente se vira como pode. Eu não sei fazer delineado. Eu queria muito fazer aqueles delineados lindos que a Mari Maria faz. Eu acho perfeito. But eu não consigo. Então, agora. Devia ter feito isso também no espelho. Porque eu não vou conseguir fazer isso aqui com você. Mas vamos tentar. Eu vou passar uma sombra aqui na parte de baixo. Porque eu tô sem. É o lápis de olho. Eu devia... Nossa, é uma coisa que faz vergonha. Porque eu uso muito lápis de olho desde a minha adolescência. Eu tenho poucos cílios aqui, né. Inferiores. Eu acho que... Inferiores e superiores. Eu acho que é cílios que fala, né. Aqui na parte de baixo também. Então, a minha cara fica muito pálida quando eu tô sem, né. Alguma coisa mais escura que cara de defunto. Daí eu sempre uso. E o meu lápis acabou. E aí eu comecei a passar sombra. Deu certo. Eu, né. Não comprei. Mas eu tenho que comprar. Porque eu acho melhor. Enfim. Acho que é isso. Não vou passar tão forte assim mesmo. Porque depois dá muito trabalho pra tirar. Então, né. Quanto menos trabalho eu tiver, depois melhor. Agora eu vou passar o meu rêmio que eu adoro. Esse aqui é um que eu venho utilizando. Que eu venho amando. É da Maybelline. Gente, esse negócio é muito bom. Eu me apaixonei por ele. Esse aqui eu troquei por aqueles pontos, né. No cartão de crédito. E eu adorei. E eu vou passar bastante. Porque eu gosto dos meus cílios bem cheios e volumosos. Ó, a gente já fez cagada aqui, ó. Não consigo lidar. Não consigo. Se eu não tiver o espelho grudado da minha cara. Eu não consigo lidar com esse negócio. Pronto. É assim que vai ficar o olho. Ficou bem dark, né. Ficou um pouco dark. Um pouco dark, eu acho. Às vezes eu não gosto de passar máscara de cílio aqui nesses cílios inferiores. Porque eu acho que fica meio estranho. Agora eu vou tentar tirar esse negócio aqui, né. Que sujou. O que que eu posso fazer? O que que o Puedo fazer com isso de O Puedo? Bom, gente. E agora eu vou passar iluminador. Eu acho que dá outra cara também pra maquiagem. Eu acho que a pessoa pode não saber fazer nada. Mas ela passa um iluminador e fica outra vida. Também não tem o pincel para iluminador. Então, né. A gente improvisa. Eu boto esse aqui. Eu vou passar aqui no olho que eu acho lindo. Gente, tem uma criança brava aí na vizinhança. Mas enfim. Agora eu vou passar um batom. E eu vou utilizar o 06 da Tango. Que é um kit de batom que eu comprei já tem um tempo. E eu só tenho ele. Então eu só uso o batom desse kit, né. Pra quem tem dúvida aí. Eu não passo mais ele direto na minha boca. Porque eu acho que fica muito carregado. Então o que eu vou fazer, né. Que eu gosto de fazer. Eu passo um pouquinho no dedo. Ai, vai ter que ser esse dedo mesmo. Deixa eu tentar limpar isso aqui. O dedo pra tudo, né. Eu passo sombra, passo iluminador, passo tudo que der. Mas enfim. Eu passo no dedo. E como minha boca já tá com hidratante. Eu vou dando batidinhas pra espalhar em camadas mais finas. Eu acho que fica mais bonito. Fica outra coisa. Porque quando eu passo direto com ele. Eu tenho pincel pra batom, mas eu não gosto. Eu gosto de passar com o dedo. E é isso, gente. Essa é a maquiagem. É assim que eu faço, geralmente, minhas maquiagens pros vídeos. Às vezes muda um pouquinho a sombra, né. Porque aí, dependendo do meu humor, eu uso uma sombra mais escura, uma mais clarinha. Ou não uso tanto delineador, não uso tanto lápis. Mas enfim. É basicamente isso que eu faço, passo a passo. E eu gosto do resultado. Parece que eu sei me maquiada. Não sei nada de maquiagem. Mas parece um pouco, assim, olhando de longe. Que eu sei fazer alguma coisa de maquiagem. Agora eu vou soltar o cabelo, né. Finalizar aqui. E a gente volta pra conferir como que ficou o resultado com o meu cabelo platirado, né. Acho que eu nunca tive. Acho ou não? Acho que eu nunca tive. Não tenho certeza se meu cabelo ficou tão claro assim quando eu coloria ele de azul, rosa e enfim. Mas, olha. Branco desse jeito, acho que nunca ficou não. Porque senão ele tinha que ficar das cores mais bonitas quando eu utilizava aquelas cores lá. Mas é isso. Só voltamos. E é isso, gente. Esse é o resultado da maquiagem com o meu cabelo novo. O cabelo tá super claro aqui, como vocês podem ver. E eu decidi fazer uma escova lisa. Vou esconder aqui a minha franja, que a minha franja foi a que mais sofreu, gente. Eu decidi fazer uma escova mais lisa porque aí fica mais próximo do que, né, eu arrumo meu cabelo normalmente. Então não ia me dar aquele fuego de lavar o cabelo hoje pra saber como que ia ficar meu cabelo, né, sem a escova mesmo. Porque eu tô até com medo de fazer isso, já que meu cabelo ficou bem debilitado quando ele tava molhado. Então eu tô com medo de molhar ele novamente. E ele ficou super claro. Claro que ainda tem vestígios, né, da outra coloração que tinha aqui no meu cabelo. Mas a próxima vez que eu fizer ele vai ficar mais claro ainda. A intenção não é deixar ele platinado assim, né, porque como eu falei pra vocês, eu não acho bonito o cabelo platinado. Isso vai do gosto de cada pessoa. Eu acho que fica um cabelo muito apagado, né, deixa a pessoa muito apagada. Então eu gosto de ter uma corzinha assim, mas vou esperar, vou primeiro tratar o cabelo. Porque aí, né, depois eu vejo com calma, já que agora ele tá realmente muito fragilizado. E eu sei que muita gente vai me perguntar, tá? O tonalizante que eu utilizei foi o 10.21, que era pra tirar um pouco mais o alaranjado do meu cabelo. Que é uma cor que sempre aparece nos meus fios. E é isso. Tratei o meu cabelo com os quatro passos da Joico. Então já deu uma melhorada um pouco mais nos fios. Mas a minha franja molhou um pouquinho aqui na hora que eu fui lavar o rosto. E, gente, tá feio o negócio. Vamos ver o que vai rolar aí nos próximos dias. Mas é isso. Eu fiz o vídeo realmente pra mostrar pra vocês, né, o meu cabelo novo. Que vai ser o cabelo que vocês vão ver aí nos próximos vídeos. Vamos focar bastante em tratamentos aí pós-mechas. Porque o meu cabelo ficou bem debilitado, já que ele é naturalmente bem escuro. Eu sempre opto por manter a minha raiz mais escura. Porque eu gosto de ter a raiz escura por causa da minha cor, minha sobrancelha, enfim. Eu acho que fica mais bonito. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de sair. Se é desavaliado, só aquele joinha maroto que isso ajuda demais a divulgar. Ajuda demais no crescimento do canal. Super beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.